Está em fase de alegações finais a denúncia do Ministério Público contra vereador por homicídio e tentativa de homicídio por briga política em Dona Ema. O vereador Valdir Siqueira e uma das vítimas haviam apostado o valor de R$ 5 mil sobre quem ganharia a eleição para presidente da República. O vereador venceu a aposta e no dia do crime foi até o bar onde estava a vítima para falar sobre o que os dois haviam apostado. Ainda de acordo com o inquérito, eles começaram a discussão que evoluiu para a luta corporal. Valdir teria ido até o seu veículo, pegado uma faca e golpeado Luciano Mafasoli, o que causou a morte da vítima. O vereador ainda teria tentado matar outros dois homens que estavam no bar. Os crimes ocorreram cinco dias após o resultado da votação. O vereador foi ouvido por videoconferência na audiência de instrução. Ele já teve a prisão preventiva decretada e agora é considerado foragido da justiça. A promotoria de justiça da comarca de Presidente Getúlio denunciou o vereador por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele também foi denunciado por tentativa de homicídio de Fábio Minich e Alcides Gesser. Para Vale Play, Mikael Lima.